Oi gente, olá, e aí? Oi pessoal, antes de mais nada, bom dia, porque todos os nossos vídeos são postados às terças, às 11 da manhã. Eu sou Ivan, eu sou a Flávia, e nós somos o Eu Te Amo Hoje. E hoje a gente vai falar sobre... Vamos falar sobre signos que não combinam. Que não combinam. Mais especificamente, eu peixes, era leão. Leão, melhor signo. É melhor signo, mas eu li um texto na internet outro dia que falava de 20 combinações de signos que não davam certo de forma nenhuma num relacionamento amoroso. E entre eles estava lá o leão e o peixe. Eita. E assim, na hora que eu li aquilo, eu falei, pô, mas que estranho, nosso relacionamento é tão bacana. Às vezes. É, aí eu achei que seria legal trazer esse texto pra gente poder conversar um pouquinho aqui. O texto é esse, tá? Peixes e leão. Aqui podemos encontrar um relacionamento em que um massacre pode começar a acontecer. A agressividade leonina, junto com a sua determinação e objetividade, pode entrar em choque com a passividade e falta de posicionamento de uma pessoa de peixes. São duas personalidades totalmente diferentes, com temperamentos divergentes. A briga começa a partir da falta de reação pisciana diante das decisões tomadas por leão, que podem estar mais ligadas ao poder que na consideração pelo outro. E certamente essas brigas serão unilaterais, pois as pessoas de peixes não costumam saber como defender seu território. Podem deixar o outro tomar conta de sua vida de uma maneira quase infantil. E quando perceber, pode ser tarde, pois não conseguem mais expressar suas identidades. Meu Deus, mas eu sou uma carrasca e você é um tonto, é isso que esse texto tá falando? Eu sou um santo. Não, assim, eu acho que o texto é um pouco exagerado, né gente? É claro que eu acredito que a gente acabe pegando um pouquinho do que falam de cada signo. Eu, por exemplo, como boa leonina, gosto sim de ser líder, de mandar e tudo mais. Mas eu não acho que o Ivan, como pisciano, seja tão passivo assim, não é verdade? É, eu acho que é exagerado essa passividade que eles falam e ele é um texto meio simplista, né? Que ele fala que o leonino, ele é... ele quer ser o líder, ele quer fugir mais alto que todo mundo. E o pisciano é o sonhador, o cara que tá lá pra ser... Ô, coitadinho. Ah, coitadinho. Não é bem assim, né? Na verdade, mesmo pra quem acredita em signos, né? Eu acho que o mais importante também é ter disposição, né? Pra desacré, pra dar certo na vida, pra ter um relacionamento, é disposição. E, bom, os opostos se atraem também, né? É, eu acho que... eu sou super sátil com algumas coisas, mas em do dia que eu acredito bastante. Eu acho que tem tudo a ver com algumas pessoas que nascem sobre o sol... Então, você acredita que a gente não dá certo, Leo? Não, eu acho que esse texto é simplista. Acho que tem muitas outras coisas. Talvez o ascendente possa... Tem outras combinações aqui. Atenção pra ver se você e o seu mozão combinam. Pares que não combinam, tá? Não combinam. Ares e peixes, Ares e escorpião, touro e aquário, gêmeos e capricórnio, câncer e aquário, câncer e sagitário, leão e escorpião, virgem e Ares, libra e escorpião, escorpião e gêmeos, escorpião e aquário, escorpião não combina com ninguém, né? Sagitário e touro, sagitário e capricórnio, capricórnio e Ares, capricórnio e leão, aquário e capricórnio, aquário e peixes, peixes e capricórnio e peixes e gêmeos. Ou seja, ninguém combina com ninguém, que lista imensa. E assim, pode ver, esse último que falou de peixes e gêmeos, eu tive uma ex-namorada que era de gêmeos, a gente se dava relativamente bem. E acabou por causa do zodíaco, tá vendo? Acertou o zodíaco. Na verdade, eu também, né? Os relacionamentos anteriores ao Ivan, eu de leão, e meus ex são justamente escorpião e capricórnio. Bom, acabou? Acabou, mas a gente até que se dava bem. E eu me dou super bem com o Ivan, né? Casei com um pisciano e... E às vezes até eu cuido mais do território do que ela. É! Bom, mas e você? Acredita em signos? Tem um signo favorito? Quem entende mais de signo pode contar um pouco mais pra gente. E uma outra coisa, você tá numa dessas relações, desses 20 signos aí, que não combinam de forma nenhuma? Que teoricamente não combinam, né? Qual é o seu signo? Qual é o signo do seu mozão? Conta pra gente. E, bom, não esqueça de se inscrever no canal. De dar o seu joinhinho. Deixa o like aí embaixo. Acompanha a gente nas redes sociais. Eu te amo hoje. Assim, todos os dados do eu te amo hoje estão na descrição do vídeo, que tá aqui embaixo, em algum lugar também. Se tiver mais algum leonino por aí, manda um oi. Adoro leoninos, melhor signo mesmo. Eu gosto de todo mundo. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Muito amor pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.